O que é que há, velhinho? Seu despreciável! Santos Ratos Corredores! Hum, eu acho que eu fui um gatinho. Meu nome é Gagadinho. Terceiro ato. A premiação do Oswald. Ah, isto é Hollywood. Cidade dos vencedores. Vencedores de Oscar, Emmys, Grêmis. Frizz ganhou cinco prêmios da academia e dois Emmys. E eu? Eu ganhei uma cenoura. Quando eu reclamei com o Frizz, ele disse, Tô minha mole, eu estou criando. Aí ele criou o prêmio Oswald, só para atores de desenho animado. Esta noite vocês vão testemunhar esse evento. É emocionante. Premiação do Oswald. Olá, saudações e oi. Esta noite eu vou entrevistar algumas celebridades do desenho animado. É isso, se eu achar alguma. Aí vem uma. É, foi só eu falar. É aquele pequeno fedorento Peppli Pio. O maior amante que já apareceu na tela. E falar dela também sou, né, Spah? Ha, 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 ha. Diga alguma coisa para os seus fãs, Sr. Peppli. Pio, cruzes. Eu devo dizer, conhecer o senhor foi uma experiência de tirar o fôlego. Ora, vejam quem está aqui. É o senhor Papinho. Meu nome é Gagagadinho. E quem são seus amigos? São os tre, 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 os dois porquinhos mais um. Amigos do show business? Não, 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 não. Eles são co-co-co-construtores. Eu construí minha casa de palha. Eu construí de madeira. E eu construí de tijolos. Bem, eu tenho o que dizer. Parece que vocês vivem num chiqueiro. Um piadinho de porco. Eu não conheço você. Não, 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 não me diga. Deixa eu ver. Eu vou dizer, eu acerto o seu grande, o grande lobo... Mau. Não, 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 não. Eu não acredito que seja mau. Eu nem pensei nisso. Eu pensei que soubesse que era você. Eu sou o lobo mau e o meu negócio é demolições. Eu sopro, sopro, sopro e derrubo as casas. Hum, parece que é um bom trabalho. Com certeza. Ah, agora uns amigos cheios de pelas. Oh, calma, cavalo. Pare, pare. Vejam. Ora, ora, se não é o nosso grande Bill Rickorque em pessoa. Eu vim para ganhar um desses Oswalds. Vou lhe dizer uma coisa, Tex. Você tem 50% de chance. Você vence ou você perde? Faz sentido? Por via das dúvidas, amigo, eu trouxe uma garantia de vencedor. Ah, vejam. Aí vem aquele povo correu famoso, Chiquinho Gavião. Eu sou o Piu-Piu. Olá, seu Piu-Piu. Hum, eu acho que eu vi um gatinho. Hum, eu acho que eu vi um gatinho. Ah, será que você não viu outra coisa, não? Ah, amigliota. E agora o nosso querido bato, Lully Tunes. Sou eu, o pato-liripe, sou o artista famoso do palco, da tela e da televisão. Por favor, segure seus aplausos, mas seus vídeos não suportam muito barulho. Então, por causa disso... Ah, eu não vou dar autógrafo nenhum, não. Tá legal? Meu coração, meu coração. E agora? O momento que todos esperávamos. Aí vem aquele sujeito adorável. O favorito do mundo inteiro. Senhor Joe Buzines em pessoa. Senhor Pernalonga. Ele adora roubar a cena, roubando meus aplausos, tentando me derrubar, como se isso fosse humanamente possível. Nha, o que que é, pato? Você é desprezível. Eu adoro você. Diga a palavra secreta e ganha um Oswald. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para entregar o Oswald ao ator que deu ao mundo muita alegria. Nha, nós sabemos quem vai ganhar. Não sabemos, vovó. Me diz, eu sou tão modesto. Nós escolhemos este astro entre muitos artistas indicados para receber esse prêmio tão cobiçado. Compreendeu? Para de rolar no público, coelho idiota! Diz o meu nome! O primeiro indicado é o Grande Lobo Mau! Eu quero agradecer e meus três atores de apoio também querem. Agradeçam, porcos! Obrigado! Já chega, agora sentem-se! Eles indicaram esse novo povo! Eles não sabem nem interpretar, ora! Muito bem, Charlie! Pode soltar! Os Três Jazzistas Essa é a história dos Três Porquinhos Eram tão legais, muito camaradas E um dia formaram um conjunto Quem o via, puxa a vida, se arrepiava Os Três Porquinhos eram muito avançados Tocavam o rock muito ritmado Quando de repente, com uma bela surpresa O lobo apareceu todo animado É você legal Você legal Você legal E o grande lobo ficou furioso Estava revoltado, chateado e nervoso Eles me pararam antes de enriquecer Então eu vou soprar, soprar e a casa deles derrubar Puxa, que ritmo! A boate caiu e nada sobrou E o porquinho muito aborrecido logo falou Esse lobo mau só nos mete confusão Não vamos nos incomodar com os truques dele Agora tocaremos numa casa de tijolos Era uma casa forte dessa vez Do ano de 1776 Era uma casa de categoria Uma casa que o lobo não entraria O que acha disso, velhinha? Ele está mostrando que não passa emoção nenhuma Que vazio, velhão Se você não fechar esse bico agora, meu filho, eu peço pra você Eu quero ver você tentar O meu bico vai continuar batendo enquanto é... E isso vai manter seu bico calhado Acham que isso tem graça, hein? Tem, nós não, lobo mau Observem, porco Eu vou mostrar a esses porcos que eu não estou de brincadeira Se eu não puder derrubar, vou detonar Só assim o lobo mau desapareceu E com ele som horrível que também morreu Ele agora no inferno vai poder tocar Pode ser que ele melhore quando esquentar Grande lobo mau aprendeu a lição Você tem que tocar com emoção Três porquinhos, três porquinhos mais um Fim Os próximos indicados são dois dos astros mais famosos de Hollywood Piu-piu e Frajola Muito obrigado Muito obrigado por essa grande honra Veremos agora algumas cenas de Piu-piu e Frajola Muito obrigado Obrigado. Hum, eu acho que eu fui um gatinho. Eu não faria isso se fosse você. Se você quiser vencer isso, nos procure. Podemos ajudar você. Aves Anônimas, Quartel General, Beco Heligans 901. Beco Heligans. Nosso novo membro veio a nós em busca de ajuda. Amigos-membros, a partir de agora o meu lema é... Aves são rigorosamente para as aves. Ah, bom dia, meu amiguinho, cheio de pendentes. Eu tenho que vencer, minha força de vontade é superior. Prachola, você é um grande hipócrita. Vamos ver o que está passando na televisão. O que está havendo comigo? Eu tenho que tirar as aves da minha cabeça. Eu não posso pensar nesse passarinho. Eu não posso com medo. Eu tenho que esperar isso. Eu tenho que esperar isso. Eu tenho que esperar isso. Não, não, não. Vou fazer isso, não. Eu tenho que esperar isso. E ó... Aham, você deveria sentir vergonha. É, deveria sentir vergonha. O seu catinho mal. Eu não suporto mais isso Meus cumprimentos Foi uma excelente interpretação, Frajola Nossa, você também estava ótimo, Clarence Está vendo? Eu adoro passarinhos Para, para Volta, eu tenho que pegá-lo Controle-se, controle-se É, como eu disse antes Uma vez gatinho mau, sempre gatinho mau Eu vou ficar com esse passarinho Você não é de confiança Você também não é É a história da minha vida Saiu de um gatinho para o outro Nosso próximo indicado é um astro cujo nome é sinônimo de showbusions Está quase na hora Cuja fama se espalhou pelo mundo inteiro Não aplaudam, até ele não será o meu nome Aí vocês podem arrebentar, vamos lá E o indicado é Ai meu Deus do céu O que vocês acham disso? O indicado é Perna longa O que? O que? Perna longa? Ai não pode ser, isso é armação, é uma grande farsa E vamos ver umas cenas do meu desenho Praticando o mergulho Rápido, rápido, rápido Venham por aqui amigos Por aqui, isso mesmo Senhoras e senhores A maior concentração de talento já presenciada por qualquer público Peatro límpico 15, 15 números sensacionais 15 cenas de lavou Me dá um ingresso Me dá todos eles Eu estou forrado de grana Vamos Comece logo Eu quero o Fripp Silêncio, por favor Silêncio Senhoras e senhores Devido a um atraso de última hora Fripp destemido Não poderá apresentar o número de mergulho hoje Desculpe O que? Eu paguei quatro pratas pra ver o número de mergulho E eu vou ver o número de mergulho Calma, calma, calma Seja feita a sua vontade Prontinho Splash Meu Deus A criatura desceu o mesmo Olha aí, esse coelho fez você de idiota Eu não quero saber E vou dizer uma coisa Calma essa boca, pato Já acabei Agora, seu verme orelhudo Miserável trapaceiro de uma feta Peraí, peraí, peraí Você está me ofendendo, rapazinho Peraí, calminha É, e é pra ofender mesmo Eu desafio você a atravessar esta linha Eu atravesso Pronto, espertinho Agora eu quero ver você sair dessa Desta vez você vai mergulhar Eu sei que isso desafia a lei da gravidade Mas eu nunca estudei lei E agora o momento que todos nós estávamos esperando O envelope, por favor Oh, meu Deus Eu não acredito Isso é demais Oh, meu Deus Amigas, é isso aqui Eu vou ler meu próprio nome O vencedor do Osval Deste ano É... É peraí Ah, isso é passão Peraí Ele forçou tudo Isso aí é uma grande farsa Ele está roubando Eu não mereço isso De verdade Eu estou encabulado Você é desprecível Eu desafio o seu suposto talento Eu faço tudo melhor do que você Faço tudo, 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 tudo mesmo Deixe o público decidir Eu desafio você Tudo bem, Patolino Eu concordo Puxa Escuta só isso Eles me amaram Eu estou cansado das pessoas desprezarem o meu talento Você dança sozinho agora Eu desafio você Dance Se não for medroso Se eles querem confusão Vão ter confusão de verdade Eu vou acabar com eles Música, maestro, por favor Vou fazer o meu número Ingratos Ingratos Eu odeio você Agora você me obrigou a usar um número que eu guardei para uma ocasião especial Tem que superar isso Eu apresento agora um número que nenhum outro artista jamais usou executar Aliás, eu devo avisar que quem tiver estômago fraco Deve sair do teatro antes de eu começar, tá legal? Luzes? Obrigado Música apropriada, maestro Obrigado Primeiro nitroglicerina Um pouquinho de pólvora E agora urânio 238 Sacudo bastante Acendo o fósforo comum Meninas, segurem-se em seus namorados Engulho o fósforo Foi magnífico, Patolino Eles adoraram Eu vou ser um gênio, meu filho Toma, você merece mais do que eu, Toma É só pra mostrar pra você Você tem que se matar pra ganhar um órgão nessa cidade Muito bem, muito bem pessoal, isso é tudo Ei, só eu que tenho que dizer essa fala Tudo bem, então diga Isso é, isso é, isso é, isso é, nojento Tudo bem, então diga